Fala galera hoje aqui estou trazendo mais um vídeo dessa vez eu vou aqui mostrar como é que se instala uma shaders pack como foi o meu penúltimo vídeo que eu postei que foi shaders pack de algum shaders leve né eu estou aqui com ele agora vou mostrar aqui como é que você instala essa shaders pack primeiro você tecla comando do windows R que ele vai aparecer essa página que se chama executar você vem aqui digita %appdata % agora ele abre o roaming onde está todo o Minecraft instalado depende do seu computador porque pode ser que você tenha mudado e queria rodar o seu Minecraft em outro lugar então você vem na sua ponta webcrafting e tem aqui o shaders pack vou até deletar aqui os shaders instalados agora nesse shaders pack aqui se já tiver para vocês você vem aqui, cadê? aqui ó, você pega o shaders pack que você quer instalar pega ele e joga para dentro da pasta nunca para dentro de qualquer uma dessas pastas tipo, se você jogar aqui ele vai entrar aqui dentro isso vai ser considerado um... assim, não vai funcionar o shaders pack então tente jogar dentro da pasta ele já automaticamente coloca tudo aqui dentro, viu? agora eu vou aqui entrar no Minecraft pra vocês verem aqui que já tá funcionando aqui ó, eu peguei aqui os shaders já tá todos abertos aqui vou botar qualquer um aqui eu vou se choca pique v3 lite então galera, é... se você gostou desse vídeo aqui não se esqueça de largar um joinha se você aprovou bastante e se inscreva no canal e favorita o vídeo obrigado por que assistiu aqui e até a próxima tchau tchau